Choc, choc, choc... Tá combinado! Querido Dupico, você trouxe tudo o que a gente precisava Eu trouxe tudo o que a gente precisava Doroteia, você trouxe tudo o que a gente precisava? Eu trouxe tudo o que a gente precisava Então, vamos entrar E agora, peraí, 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 peraí Para de clavar, você reclama de tudo Só essa perna agora fica atrapalhando Eu não estou de pano, não dá para empolgir Pronto E agora, o que a gente vai fazer, Doroteia? Vamos brincar de jogo, hein, pô? Ah, legal, legal, vai, vai Vai, 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 vai Jó-quei-pó Ah, um a zero Cortou, vai, de novo Jó-quei-pó Ganhei, está empatado Jó-quei-pó Ah, empatou de novo O que foi? Você ouviu isso? Eu não ouvi nada, vai Você está comendo de perder, vai, de novo, vai Jó-quei-pó Empatou de novo Jó-quei-pó E agora, eu ouvi, Doroteia Se ouviu, o que pode ser, Papai Litos? Será que é um fantasma? Fantasma? Que fantasma que nada, Doroteia? Pode deixar comigo Eu vou lá fora e eu vou ver Isso agora, agora Tá, então vai lá Agora, agora, agora Mas agora acabou Acabou a pilha Da lanterna E agora? Agora, agora sou eu que estou com medo, Doroteia Por que? Você acha que o fantasma está chegando? Fantasma que nada Eu tenho medo de escura Ai, desse tipo, ele está chegando É que eu vi, eu vi Eu estou com vontade de se pegar Corre Tá, tá, tá Tá, tá, tá Ai, meu amigo Ai, meu amigo Ai, meu amigo Ai, meu amigo Escuta Escapa 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 Atrás de você Meu amigo, por favor O fantasma está chegando É ele Eu quero que vai pegar a gente Ai, a gente está saindo Ai, 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 é o fim, é o fim É o fim É o fim Poxa Quilônio 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 Ai, que bom Quilônio Que bom Poxa O que está acontecendo aqui? Ai, o que está acontecendo? Você veio para me salvar, né? Eu estava morrendo de medo desse escuro Oxe Ter medo é normal Todo mundo já teve medo um dia Todo mundo? É Se não todo mundo Quase todo mundo, não é? Sabe o que eu faço quando eu estou com medo? O quê? Eu penso em coisas boas, ora Ah, mas eu consigo fazer isso Consegue sim Olha só Para te ajudar eu vou contar uma história Opa! Olha só Era uma vez Um menino e uma menina Que moravam num planeta muito distante Nesse planeta Só existia a noite Aí Um dia A noite cansou de ser noite E passou a ser dia É E aqueles que moravam nesse planeta Começaram a ficar com sono Mesmo durante o dia Opa! Tchau, 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 tchau.